Como adicionar ou remover atalhos rápidos na página inicial do Firefox. Estou com o navegador aberto e para adicionar um atalho rápido, eu tenho esses atalhos. Basta vir aqui, onde tem esse lapisinho aqui, dar um clique, editar este site. E aqui você vai colocar o título. Vou colocar aqui o Google. Vamos lá, Google. E a URL www.google.com e adicionar. E agora adicionou o atalho rápido. Se eu clicar, vai abrir aqui o Google. Abriu o Google. Vou voltar. E para remover, basta vir aqui nessas três bolinhas. E vem a opção de desafixar. E você removeu. Então você pode adicionar e remover um atalho rápido. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.